Rota 66 Não existe uma igreja mais poderosa na história do cristianismo do que a igreja de Atos dos Apóstolos e não tem uma igreja com tanta tribulação, com tanta perseguição como a igreja de Atos dos Apóstolos também Ouvinte Transmundial começa agora o seu programa Rota 66 com mais um estudo bíblico na série Evangelho Nossa jornada segue no livro de João, hoje chamando sua atenção para o capítulo 16 que fala da missão do Espírito Santo O professor Luiz Saião abordará o tema O Poder do Espírito Você sabia que sem a ação do Espírito Santo não existe vida cristã e a conversão seria algo impossível? É, mas tem muita gente sincera que pensa errado sobre esse tema Está na hora de acabar com essa confusão, não é mesmo? Fique ligado e confira mais essa É, meu prezado ouvinte, você deve se lembrar que no programa anterior, no último estudo nós falamos sobre a dificuldade dos discípulos perante o mundo o mundo que odeia a Cristo e os seus ensinos Pois é, na verdade o começo do capítulo 16 apresenta aí um desfecho dessa situação O texto nos diz lá que Jesus estava ensinando todas as coisas a respeito destas questões para que os discípulos não viessem a tropeçar E ele prossegue e diz, vocês serão expulsos das sinagogas de fato virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus anunciando aí a perseguição contra a fé cristã Farão essas coisas porque não conheceram nem o pai nem a mim Estou lhes dizendo isto para que quando chegar a hora lembrem-se de que os avisei não lhes disse isso no princípio porque eu estava com vocês Então, as perspectivas para o cristão legítimo são complicadas Na verdade, você que tem aberto o seu coração para a palavra de Deus para a pessoa de Cristo deve entender que o evangelho tem um custo que existe um preço desse discipulado de Jesus E sempre a gente vai enfrentar dificuldades O evangelho puro nunca será assim a coisa mais popular do mundo E diante destas circunstâncias complicadas deste momento em que Jesus vai deixar os discípulos conforme ele anunciou quando Jesus anuncia esses momentos de tribulação Então, a ênfase do texto aparece sobre a pessoa do Espírito Santo a obra do Espírito Santo o poder do Espírito Santo vão ser aqui ressaltados Então, prezado ouvinte, acompanhe aqui a compreensão aqui do texto de João 16 na sequência do texto conforme a NVI Agora que vou para aquele que me enviou Jesus aqui está dizendo Nenhum de vocês me pergunta para onde vais Por que falei estas coisas? O coração de vocês encheu de tristeza Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês Você lembra muito bem, com certeza O conselheiro é o mesmo consolador É o mesmo confortador O Espírito Santo que dirige a igreja que veio depois da obra consumada de Cristo aqui na terra Então, Jesus diz, eu vou Porque assim ele será enviado e ele virá Quando ele vier, o que o Espírito Santo deve fazer? Há muita gente que tem muita ideia esquisita e estranha sobre o Espírito Santo Esses dias eu estava olhando um simples jornal E lá estava a oração ao Espírito Santo E os dizeres ali revelavam muita fé, muita expressão religiosa Mas uma falta talvez de compreensão mais exata sobre quem é o Espírito Santo Você deve entender que o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade Ou como nós muitas vezes falamos, da Santíssima Trindade Este Espírito, ao contrário do que muita gente pensa Não é uma energia, não é uma espécie de eletricidade transcendente O Espírito Santo é uma pessoa, ele é divino E a sua função, onde é que se manifesta o seu poder Aquilo que ele realmente faz É descrito aqui por Jesus Então preste atenção, prezado ouvinte Porque aqui realmente é muito importante observar Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado A primeira função do Espírito, é interessante observar isso É convencer o mundo da realidade do pecado O pecado é a condição humana de afastamento de Deus De transgressão da vontade de Deus E o pecado não é somente a prática de coisas que desagradam a Deus Não é só o desviar-se da lei de Deus O pecado é uma condição humana Nós nascemos com a capacidade de desobediência O que muitos chamam de pecado original Então o Espírito convence Porque nenhuma pessoa, por si só Aceita o seu próprio pecado Veja como é difícil convencer uma pessoa dos seus próprios erros Como a autodefesa Como a autojustificação se manifesta Então quando alguém começa de fato A perceber os seus erros A reconhecer os seus pecados A entender a sua fragilidade Essa pessoa está sendo trabalhada pelo Espírito Santo Que a função onde o verdadeiro poder do Espírito se manifesta É o convencimento do homem A respeito do seu próprio pecado Depois o Espírito Santo convence Diz o texto da justiça O que é a justiça? Uma vez que eu não tenho condições De resolver o meu próprio problema diante de Deus E o meu problema é o pecado O meu problema é a minha falta A minha falha O meu distanciamento A minha fragilidade ética Então como é que eu posso ser considerado justo? Como é que eu vou acertar a minha situação Vamos dizer assim Ética e jurídica diante de Deus A grande verdade é que o Espírito convence Que a justiça Ou melhor a justificação A justiça atribuída está em Cristo Cristo é a nossa justiça Então o Espírito Santo trabalha para convencer a pessoa do seu próprio pecado E também da justificação concedida em Cristo Jesus E o Espírito também age Diz o texto para convencer o mundo do juízo Ou seja, que Deus vai intervir finalmente na história humana E trará julgamento sobre aqueles que rejeitaram a sua oferta de perdão Esclarecendo isso com mais propriedade O próprio texto vai dizer Que ele convence do pecado Porque os homens não creem em mim Ou seja, há uma associação do pecado Com a incredulidade Com a descrença Com a rejeição Da pessoa de Cristo Fazendo com que as pessoas Permaneçam nos seus pecados Da justiça Porque vou para o Pai E vocês não me verão mais A justiça de Deus Devidamente explicada Que está definida em Cristo Já que Cristo fez a obra completa E isso implica em que ele vai para o Pai Depois da sua morte e ressurreição E do juízo Porque o príncipe deste mundo já está condenado Ou seja, o julgamento virá E esse julgamento é claro Tanto é que já está definido com respeito A figura de Satanás E isso significa Que o julgamento então É verdadeiro E virá sobre todos aqueles Que a semelhança de Satanás Estão afastados de Deus Em ruptura com ele E assim Jesus prossegue dizendo Que ainda tem muito o que dizer Mas os discípulos não tem condição De ouvir agora E ele ainda enfatiza mais Este Espírito Santo Com tudo que ele é capaz de fazer Vemos aqui Um outro ângulo deste poder Do Espírito Santo Diz o texto Quando o Espírito da verdade vier Ele os guiará Toda a verdade Não falará de si mesmo Falará apenas o que ouvir Ele lhes anunciará O que está por vir Ele me glorificará Porque receberá do que é meu E o tornará conhecido a vocês Tudo que pertence ao Pai é meu Por isso eu disse Que o Espírito receberá do que é meu E o tornará conhecido a vocês Mais um pouco E já não me verão Um pouco mais E me verão de novo Vejam só que A ênfase do Espírito Da obra do Espírito É conduzir à verdade Ou seja A verdade da palavra de Deus A verdade sobre Cristo E isso é Resultado da ação Do Espírito Toda pessoa Que está confusa Com respeito à verdade De Deus Das escrituras De Cristo Está afastada Do Espírito A ação do Espírito É glorificar A Cristo E mostrar que Cristo Está absolutamente relacionado Com o próprio Pai Jesus prossegue dizendo Falando até de maneira escatológica Que eles não o veriam Mas depois o veriam de novo Fazendo referência à sua vinda Ou isto é À sua segunda vinda Os discípulos então Querem entender um pouco mais Do assunto E perguntam a respeito disso E Jesus então lhes diz Digo-lhes que certamente Vocês chorarão E se lamentarão Mas o mundo se alegrará Vocês sim Tristecerão Mas a tristeza de vocês Se transformará em alegria E então a figura apresentada É que a mulher Que dá à luz Sente dores Quando chega a hora Mas quando nasce o bebê Ela se esquece Toda a sua dor E está contente Porque um nenê Um bebê chegou ao mundo Assim vai ser o caso Dos discípulos Esse um pouco mais E vocês não me verão É referência Ao fato de que isso Seria tirado dos discípulos Na ocasião Da sua morte Agora é hora de tristeza Para vocês Diz o verso 22 da NVI Mas eu os verei outra vez E vocês se alegrarão E ninguém lhes tirará Essa alegria Naquele dia Vocês não me perguntarão Mais nada Eu lhes asseguro Que meu pai lhes dará Tudo o que pedir em meu nome Até agora Vocês não pediram nada Em meu nome Peço e receberão Para que a alegria De vocês Seja completa Jesus Promete estar Com os discípulos Posteriormente E Dizendo que o pai Está no controle De tudo E que essa tristeza Se converterá Em alegria Coisa que só pode Acontecer Vamos claramente Afirmar Pelo Poder Do Espírito Santo Jesus confirma Que está indo Para o pai Então Depois das explicações De Jesus Muito mais claras Agora Os discípulos Então Dizem Agora estás falando Claramente Não por figuras Diz o verso 29 Agora podemos Perceber Que sabes Todas as coisas E nem precisas Que te façam Perguntas Por isso Cremos Que vieste De Deus Jesus então Diz Ah é Vocês agora Crem Hum Aproxima-se A hora E já chegou Quando vocês Serão espalhados Cada um Para a sua casa Vocês me deixarão Sozinho Mas eu não estou Sozinho Pois meu pai Está comigo Jesus diz Calma devagar O momento Da luta Da tribulação Da dificuldade Vai chegar Pois é Meu prezado ouvinte Às vezes você Como cristão Tem uma situação Semelhante A dos discípulos Quanta tribulação Angústia Problema A gente enfrenta Apesar de conhecer A Cristo Pois é Saiba que isso Faz parte Da própria Trilha do cristianismo Do novo testamento E Jesus então Diz Olha Não se preocupem Porque Eu lhes disse Que tudo isso Essas coisas Para que vocês Tenham paz Se preparem Neste mundo Vocês Inclusive você Prezado ouvinte Você também Vocês terão aflições Contudo Tenham ânimo Eu venci O mundo E meus prezados Ouvintes Esta grande vitória Só pode acontecer Pelo poder Do Espírito Santo Vamos agora Depois desta exposição As perguntas Com o professor Luiz Saião João capítulo 16 Professor Como os discípulos Podiam crer Se o Espírito Santo Não tinha sido enviado Até aquele momento Professor Pastor Alberto A questão parece Um pouquinho Complexa Inicialmente De fato Porque quando nós Examinamos o texto Bíblico Nós vemos que Jesus diz Que depois que ele for O Espírito vai vir Se ele não for O Espírito não vem E que o Espírito É o que convence O homem do pecado Da justiça E do juízo E toda a perspectiva Do texto bíblico Sugere isso Então como que alguém Crê antes da chegada Do Espírito Santo É uma crença Uma fé diferente Para a gente entender isso Vamos nos lembrar Que as pessoas Não estão crendo Em Deus Ou na salvação De Deus Pela primeira vez Vamos lembrar Que lá em Gênesis Abraão creu Em Deus E isso Ele foi Acreditado com justiça E para entender isso Vamos descobrir Que o Espírito Vem Numa dimensão Diferenciada A partir do Pentecoste A partir de Atos 2 Quando ele Vem assim Atuar na época Na era do Espírito Da ministração Do Espírito Na vida da comunidade Da fé Mas não quer dizer Que o Espírito Estivesse ausente antes Então vale a pena Lembrar por exemplo De João 14 e 17 Lá o texto diz Que o Espírito da verdade Que não pode ser recebido Pelo mundo E diz o texto Mas vocês o conhecem Atenção Pois ele vive com vocês E estará em vocês Então Já numa certa dimensão O Espírito já agia Na vida dos discípulos Só que Numa situação Diferente Do seu ministério Pleno É como a pessoa de Jesus Jesus não passou a existir Depois que ele nasceu Ele já existia antes Mas o seu ministério A sua ação Entre os homens Como o verbo encarnado De Deus Se deu Depois que ele Nasceu entre nós Agora você comentou O verso 8 Aqui de João 16 Quando ele vier Convencerá o mundo Do pecado Da justiça E do juízo Professor Se o Espírito convence Por que o mundo Não está convertido Como nós gostaríamos Que estivesse É, pastor Alberto A palavra Realmente faz sentido E levanta aqui Um questionamento Na mente De muita gente Na verdade O que devemos entender É que Em primeiro lugar O texto está descrevendo A natureza Da obra do Espírito Quando se fala Em Espírito Santo Hoje A pessoa pensa Só Às vezes Em manifestação Milagrosa Só numa coisa Extraordinária Curas Línguas Mas a ação Preponderante Do Espírito Tem a ver Com a revelação Do significado Da obra De Cristo Jesus O Espírito Vai estar agindo Ou seja No meio do mundo Na esfera do mundo Ele está agindo Convencendo as pessoas Mas o sentido Dessa palavra Tem a ver Com o fato De que Como o texto Mesmo vai dizer Um pouco mais adiante É que eles Não terão como Se desculpar Mais Em função Da exposição Plena Que o Espírito Traz Sobre a obra De Cristo Ou seja Ninguém mais Vai poder Apresentar Desculpas Diante de Deus Mediante A exposição Clara Do Espírito Que age Para convencer Num primeiro momento Aparece Essa ação Dele no mundo E depois Num segundo momento Aparece O seu ministério Entre aqueles Que foram Realmente convencidos E creram No Espírito Que são os discípulos Professor Estou um pouco Confuso Aqui no verso 17 de João 16 Jesus diz aqui Um pouco E não me vereis E outra vez Um pouco E vão me ver É Aí existe Uma certa confusão O que podemos Ver dessas frases Assim Complicadas Um pouco Mais um pouco E aí Olha Pastor Alberto Espera um pouco Que a gente Vai conseguir Resolver Essa situação Sem tanta Dificuldade A questão Deve ser entendida Dentro do contexto Jesus Quando ele diz Que por um pouco Vocês não me verão É uma referência Que os discípulos Ainda estavam Tendo dificuldade De aceitar E digerir Que ele iria morrer E ser afastado deles E depois Ele vai dizer Que depois de um pouco Eles haveriam de vê-lo novamente E aí Os estudiosos Até discutem Porque A referência Mais clara e imediata É a própria Ressurreição De Jesus E A ressurreição De Jesus Foi confirmada Comprovada Pelos discípulos Que testemunharam Disso Então depois Eles viram De fato E eles se encheram De alegria Então Muitos Enxergam Uma coisa Vem Literalmente Aqui O cumprimento Nesse aspecto Que é mais natural No entanto Muitos Enfatizam Que isso pode ser Uma referência A segunda Vinda Final De Jesus Pode ser Que esse Conceito De que ele Vai ressuscitar Portanto Apresentando A comprovação Da nova Ordem Das coisas Que está prometida Seja na mente Do autor Interligado Diretamente Com a segunda Vinda Mostrando A qualidade De vida Futura Do estado Que a ressurreição Promete Então Devemos entender As coisas Dessa maneira O capítulo 16 Tem um discurso Aqui Um ensinamento De Jesus Assim Motivador Ele fala Da presença Do Espírito Da alegria Do Espírito Santo Mas vai terminar No verso 33 Professor Veja só Vai falar De tribulações Tem de bom ânimo Se o Espírito Tem tanto poder Por que então Temos que passar Por tantas Tribulações Assim Pois é Pastor Alberto Todo mundo Deve entender Muito bem Que o poder Do Espírito A ação De Deus Na nossa vida Não nos livra De tribulações Não existe Uma igreja Mais poderosa Na história Do cristianismo Do que a igreja De atos Dos apóstolos E não tem uma igreja Com tanta tribulação Com tanta perseguição Como a igreja De atos Dos apóstolos Também Não é possível Ficar indiferente A realidade Do evangelho Então o poder Do Espírito Não nos livra Pelo contrário Ele até permite Que a gente Enfrente essas tribulações De maneira diferenciada Deus quer nos mostrar Que o que importa Na vida Não é Livrar-nos De problemas E dificuldades Mas de nos ensinar Como lidar Com esses problemas Lutas e tribulações De maneira diferenciada Isso é importante Para o nosso crescimento Para a formação Do nosso caráter E para que sejamos Pessoas melhores Agora pela descrição Que temos aqui Do texto Parece que o Espírito Santo Ele fica assim Quase que num segundo plano Inferior ao pai E ao filho Como é que é? Ele é subordinado a alguém? Como é que funciona Essa trilogia aqui? Interessante Pastor Alberto É muito boa Essa pergunta E muita gente Se confunde Porque Muitas pessoas Acham que o Espírito Santo É uma espécie De força Uma espécie De magnetismo Um fluido espiritual Dentro do culto Outras pessoas Entendem que o Espírito É uma emanação Assim de Deus Como se fosse o Espírito De Deus Deus tem alguma substância Que tem um Espírito Paralelo Não, não O Espírito Santo Ele é o terceiro Da trindade Aparece Essa submissão Aparece um papel De glorificação Do pai e do filho Mas este processo Em poder São iguais Em valor Eles se amam Desde toda a eternidade Na trindade Os seus papéis Na história Da salvação humana Tem diferenças Aí Mas essencialmente Ninguém é Inferior a ninguém Obrigado Saia pelas respostas E continuamos Agora firme Para a conclusão Desse estudo Hoje no Rota 66 Nós estudamos João capítulo 16 É O nosso tema Foi O poder do Espírito Santo É Prezado ouvinte Você viu Como Jesus Anunciando Que deixaria Os seus discípulos Lhes enviaria Em seguida O Espírito Santo Conselheiro Que convence O mundo do pecado Da justiça E do juízo Nós vemos aqui Que a obra de Deus Sobrenatural Age pelo Espírito Então muitas vezes Quando pensamos Sobre a ação de Deus Sobre como é que uma pessoa Conhece a Cristo Ou entende a Deus Nós usamos argumentos Pensamos que podemos Comprovar A isso Ou aquilo Fazemos de tudo Todo esforço racional Todo esforço evangelístico Tudo isso é muito importante É válido Mas saiba Muito bem Da grande verdade A verdadeira obra de Deus E a verdadeira conversão Acontece somente Pelo poder do Espírito Em ação O programa Rota 66 Termina aqui Espero você Nesta mesma sintonia E horário Com a continuação Desta série O Rota 66 É mais uma realização Transmundial Acesse o site Transmundial.com.br E até o próximo programa Acesse o site Música 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 Música